Rapaziada, eu quero começar esse vídeo dividindo uma vitória com vocês. A cadeira tá consertada, ela não vai ficar caindo mais. Consegui um jeito aqui de manter a cadeira estabilizada, não vai ter mais areia movediça ao longo dos vídeos. Depois de dividir esse momento de glória, que eu passei dias e dias e dias sofrendo com essa cadeira baixando, a gente vai falar de um cara que tem um posicionamento até privilegiado dentro do time do Atlético. Se tu para pra pensar, hoje o Terence é o craque do time. Mas é curioso, porque quando você fala de craque do time, craque do campeonato, craque do jogo, você tá olhando com uma visão mais individual da partida. E quando você fala, ah, o Terence ele é um craque do Atlético, ele é o verdadeiro craque do Atlético, que desequilibra e tudo mais, você tá indo pra uma visão individual do Atlético. Você tá falando de uma individualidade, de um cara que pode até desequilibrar, mas repito, a partir da tua individualidade. Só que o Atlético cada vez mais é um time coletivo. A gente vem batendo muito nessa tecla, que é um Atlético onde os coadjuvantes vêm crescendo, já tinha um posicionamento muito bom ali dos seus principais protagonistas. Temporada passada foi uma temporada ruim do Fernandinho? Não foi. Foi uma temporada ruim do Canob. Temporada passada foi uma temporada ruim do Terence? Não foi. Mas não foi de tanto destaque do Vitor Bueno? Não foi de tanto destaque do Coelho? Então, assim, quem precisava crescer não eram os caras que se sobressaíam pela capacidade individual. É quem, naturalmente, era mais beneficiado pela capacidade do time ser um time ainda mais coletivo. Então, o sentimento que dava era a parte coletiva do Atlético não é boa o suficiente ao ponto de os jogadores que são bons e suficientes se garantirem, os jogadores que precisam mais do coletivo terem mais dificuldade. E dá pra você diferenciar, dá pra você saber. Um jogador que te entrega muita individualidade ele vai conseguir se virar na maioria dos contextos, na maioria dos cenários. Por que o Vitor Rock é tão bom? Porque ele precisa menos do time e ele produz quase que sozinho as chances pra ele marcar gol. Por que o Terence é tão bom? Porque quando a bola chega nele ele dá um chute da intermediária e resolve um jogo pro Atlético. Ou acha um passe que ninguém mais conseguiu perceber e resolve um jogo pro Atlético. E essa capacidade de decidir do Terence ela vai ser muito necessária ao longo da temporada. Porque a gente vai pra uma temporada de muito equilíbrio. A gente vai pra uma temporada onde os times eles estão muito próximos. E eu sempre defini aqui com vocês que o futebol é a eterna busca pelas vantagens. Ter o Terence no time é uma vantagem. Ter o Terence na equipe é uma vantagem. Mas, repito, é um time que é cada vez mais coletivo. E quando você tá vendo um time se tornar cada vez mais coletivo não necessariamente você vai priorizar suas individualidades. Porque você vai precisar que aquele cara que antes era o privilegiado que o time procurava ele ele comece a procurar outros jogadores ele comece a participar mais do jogo. Será que o Terence é esse cara que ele espera o jogo acontecer pra ele? Ou será que o Terence ele é um cara que ele tem uma boa capacidade de fazer o jogo correr com seus companheiros? A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Mas antes eu vou pedir pra você deixar o like do vídeo se inscrever no canal. E eu quero falar da KTO com vocês, cara. Porque eu tava até tendo uma conversa com os patrocinadores masters desse canal que é o pessoal da KTO e eu falei, cara outras casas de aposta tão abordando o canal e é verdade casas de aposta até grandes mas eu falei cara, eu tenho um compromisso com vocês mas eu tenho um compromisso com os meus inscritos também. Não é justo eu chegar e oferecer algo que eu não acredito não é justo eu chegar e divulgar algo que eu não tenho certeza que é de qualidade. a KTO eu tenho certeza que é de qualidade a Centauro eu tenho certeza que é de qualidade a United Gym eu tenho certeza que é de qualidade. Então não perca a oportunidade tô contando com vocês pra apostarem na KTO comprarem na Centauro malharem na United Gym a gente precisa de mais empresas junto ao canal pra continuar fazendo o canal forte. Não é fácil você tá fora dos principais veículos pra produzir conteúdo de maneira independente. Então eu conto com você se tu conheceu alguma empresa que possa patrocinar o canal que tenha esse interesse deixa o like me avisa de alguma forma pede os números do canal a gente tem números muito interessantes sabe? Só esse ano já estamos quase se aproximando ali de 500 mil visualizações garanto pra vocês que nenhum outro canal do Atlético tem isso enfim é... vambora continuar falando o Terence o Terence é craque Davi Terence é craque Ah Tiago mas na década de 70 o conceito de craque era muito diferente beleza o problema é da década de 60 eu tô falando hoje pro futebol brasileiro se tu faz uma lista dos 10 melhores jogadores independente de quem você bote ou tire da lista o Terence dele tá lá o Dudu tá lá o De Arrascaeta tá lá o Roger Guedes tá lá mas o Terence ele também tá lá e o Terence ele é a cara do Atlético o Terence ele é esse cara que acho que representa muito essa equipe já foi o Atlético do Bruno já foi o Atlético do Nicão já foi o Atlético do Pablo é o Atlético do Terence e o Terence ele assumiu de maneira muito positiva pra ele essa questão de ser dono da equipe de ser o principal protagonista da equipe porque ele chega numa primeira temporada onde o Nicão ocupa esse papel mas o Nicão acaba deixando o Atlético e tudo mais e essa vaga ela fica pipocando ali quem vai assumir a responsabilidade de um time que não perdeu uma referência ele perde Nicão e Santos juntos então é um cenário ali que querendo ou não pro Atlético é um cenário de dor é um cenário que o time sofre por perder essas peças é um cenário que o time sofre por perder esses caras que seguravam muito a bronca da juventude e o Terence falou não tudo bem deixa comigo que eu dou conta e ele deu foram 26 participações em gol mas mais do que isso foi o Terence que participou diretamente de gol mas foi o Terence que sempre construiu muito pra equipe esse protagonismo ele não era visto só na parte de finalizar esse protagonismo não era visto só na parte de bater ao gol ele também era visto na hora de botar um companheiro na cara do gol na hora de dar uma assistência na hora de criar uma jogada tanto que se tu pegar os números o Terence foi o cara que mais deu assistência em brasileiro o cara que deu mais assistência na temporada como um todo porque ele era meio um cara que o time naturalmente procurava pra ele decidir em alguns momentos ele decidia sozinho em outros momentos ele devolvia pra equipe mas a equipe invariavelmente buscava o Terence e a equipe invariavelmente buscava soluções através do seu melhor jogador e é o que a maioria das equipes elas fazem buscam através de um jogador solucionar questões solucionar problemas gerar desequilíbrio e o Terence eu acho que de alguma maneira foi um cara que em muitos momentos ele acabou gerando desequilíbrios a favor do Atlético só que pelo que 2023 vem mostrando tem tudo pra ser uma temporada diferente nesse sentido você tem o Terence você tem o Fernandinho você tem o Vitor Roque mas a bola ela passa por mais pés e passa bem não é a bola que queima no pé do Canóbio não é a decisão errada do Cuejo não é o Vitor Bueno sonolento é um Atlético que precisa de mais gente mas é um Atlético que sabe que pode contar com o seu elenco então naturalmente o Terence ele vai continuar aparecendo muito bem mas eu acho que as estatísticas desse início de temporada mostram muito que vai ser a temporada do Terence um cara de mais assistência do que gols um cara que joga mais pro grupo do que o grupo joga pra ele e ano passado era o contrário era um Atlético que buscava a todo momento o Terence agora é um Terence que pode buscar um Canóbio agora é um Terence que pode buscar um Coelho agora é um Terence que pode buscar um Pabllo o Terence ele ganhou alternativas o Atlético ganhou alternativas você pode ter uma visão muito mais ampla e perceber que hoje se o Atlético for jogar um jogo de Série A Fluminense segunda rodada um Canóbio pode decidir um jogo um Pablo pode decidir um jogo um Vitor Bueno pode decidir um jogo isso é muito positivo pro Atlético isso é muito muito positivo porque sabe que tem alguém que desequilibra mas esse cara ele não é a única solução pra qualquer coisa na vida se você tem uma solução só eu acho que você basicamente não tem solução nenhuma porque essa solução em algum momento ela não vai estar ali disponível pra você um jogador nem todos os dias ele está num momento positivo tiveram jogos ruins do Terence da temporada passada mas a gente conseguiu contornar isso muito bem em alguns momentos em outros nem tanto mas eu acho que esse ano isso vai ser um problema menor eu acho que esse ano isso talvez não seja nenhum problema porque a gente vai perceber que não tem o Terence mas tem outras luzes acesas tem outras setinhas pra cima tem outros jogadores prontos pra serem importantes jogadores que estão mais maduros jogadores que estão melhor condicionados tecnicamente fisicamente e aquela velha história do coletivo potencializar um individual em alguns vários momentos algo que a gente já viu na temporada também beleza é o Terence jogando pro grupo sendo líder de assistência e tudo mais mas vai ter a jogada do Canobio que vai terminar no Terence vai ter a jogada do Cuide que vai terminar no Terence vai ter a jogada do Rock que vai terminar no Terence o Terence de alguma forma ele também vai ser beneficiado por isso então se o título ele parece um pouco confuso se a Thambe parece um pouco confusa o craque de um time coletivo ele acaba em muitos pontos sendo potencializado e eu acho que não existe time coletivo melhor hoje no futebol brasileiro que o Palmeiras o Dudu jogando ao lado do Marcos Rocha ele é potencializado o Veiga quando jogava do lado do Scarpa era potencializado o Rony abrir espaço para quem vinha de trás então assim você tem mais mecanismos para manipular a defesa adversária e conseguir chegar ao gol adversário é muito interessante isso mas eu acho que vai ser um desafio até muito legal para o Terence vai ser um desafio até mais legal para o Terence para ele sentir que tem mais gente ao lado dele para sentir que ele está mais acompanhado ele ano passado tinha uma boa companhia do Rocha que decidiu em muitos momentos o Pablo ali pontualmente ajudava mas faltava alguém ao lado do Terence acho que não falta mais o próprio Vitor Bueno faz muito bem esse papel o Vitor Bueno é um verdadeiro ajudante do Terence mas tem Canob tem Coelho enfim é é fundamental para o Atlético ter esse momento de olhar para o lado e respirar tranquilamente não beleza as coisas vão acontecer aqui certamente as coisas vão acontecer aqui então assim são dois caminhos você ter um time coletivo e você ter um time mais focado nas individualidades eu acho que o coletivo ele tende muito mais a estar próximo das vitórias eu acho que de alguma maneira o Atlético ele está mais próximo dos títulos eu acho que de alguma maneira o Atlético está mais próximo de resolver jogos difíceis eu acho que de alguma maneira o Atlético está mais próximo de ter noites ruins para um jogador mas compensar com outros não depender de um jogador ainda mais quando esse cara é o craque do seu time não é simples mas saber que você pode contar com ele também é é fundamental é fundamental da mesma maneira que você sabe que você pode contar com eles com quem está em torno desse seu principal jogador e aí tchau tchau